Agora é pra valer, a doze é PTB! A voz das ruas foi clara. As pessoas querem participar da política. No novo Brasil que está nascendo, ninguém aceita mais ser lembrado só na hora do voto. O PTB apoia esse desejo dos brasileiros e acredita em uma receita simples para tirar as nossas cidades do abandono. Mais serviços de qualidade e menos impostos. Vamos juntos nessa luta? PTB